Música Se eu consigo aqui que é o precursor da Evaré, talvez? É isso? Eu queria que vocês se apresentassem. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Sing, da empresa Apiário Sing. Nossa, deixa eu pegar o microfone que eu gosto dele. Estamos trabalhando com a apicultura já há 11 anos, 12 anos já, trabalhando com a apicultura. Propriedade nossa aqui, Estância Emanuel, na cidade de Arandu, de Visa com a Varé. A gente tem a propriedade aqui já há 22 anos e 11 anos para cá a gente está trabalhando com as abelhas. E o nosso foco, Maju, é resgate de abelhas. A gente tem as nossas caixinhas, tem umas caixinhas que a gente já põe no campo aí. A gente tem as nossas caixinhas, mas o nosso foco é resgate de abelhas. O que a gente faz? Hoje você está de abelhinha. Estou de abelhinha. A abelha manda açaia, ela é assim, preta e amarela. Show de bola, você vê a caráter, né? Então, quando a gente aprende sobre as abelhas, você fica apaixonado. Apaixonado, já está, né? E para quem tem um problema com abelha, né? De abelha com ferrão, nós temos as abelhas sem ferrão. Eu acho que vai ser uma segunda matéria que a gente faz das abelhas sem ferrão. A gente pode até ir no horto lá, andar e mostrar onde estão as abelhas sem ferrão, né? Mas é isso aí. Todo mundo conhece a gente, já muita gente conhece a gente na região aí, né? Estamos à disposição para qualquer pergunta. Então, vamos começar. O que é um apiário? Apiário é um local onde você guarda, mantém as abelhas. Então, você coloca elas em caixas e você acumula elas num campo onde tenha bastante florada. Então, ali se chama-se apiário. Então, não adianta eu colocar uma caixa onde não tem árvore. É, bem complicado. Para você montar um apiário, você tem que fazer um mapeamento da região. Ver a florada que tem, ver se tem água, né? Um ambiente onde seja bom para as abelhas. E, na verdade, assim, elas vão escolher o local onde elas gostam, não é isso? Então, isso daí é bem assim. Nesse tempo todo que nós estamos fazendo resgate de abelhas, nós resgatamos mais de 3 mil enxames. É muita coisa. Então, teoricamente, era para mim estar com 3 mil enxames aqui. Por que que não está com 3 mil enxames? Porque as abelhas, nós trouxemos, a gente traz ela para cá, né? Elas vão dizer, quero ficar ou não. A gente não segura. Tem formas de segurar abelha? Tem, tem tela excluidor de rainha, tem tela que segura só a rainha ali, daí as abelhas não vão embora, fica presa ali. Mas isso, em alguns trabalhos que eu tive, não deu resultado. Por quê? A abelha demorou para dar mel. Então, eu estava prendendo ela, estava falando, meu, aqui não é meu espaço, né? Então, me solta, senão você vai demorar para colher. Demorou até um ano e meio para colher mel de uma caixa que eu segurei a rainha lá. Então, não adianta. O nosso trabalho é esse. Traz para cá, solta elas na caixa. Se quiser ficar bem, se não quiser ficar bem, é importante que elas estão vivas. Está vendo? Mais uma característica que eu não sabia, por isso que eu, mais uma vez, me apaixono por abelha, né? A gente fica onde a gente quer. Não é isso? Então, dentro do que você tem aqui, que você tem a noção exata, quais as espécies de abelha que você tem aqui? Nós trabalhamos com a abelha apis melífera, tá? Essas abelhas são africanizadas. Europeia com abelha africanizada, né? Então, muitos anos atrás, uns 60 anos atrás, o professor Kerr trouxe abelhas da África, porque são abelhas que produzem muito mel, só que são muito defensivas. As europeias que estavam aqui, quem trouxe foram os europeus, né? Os padres lá, os jesuítas, trouxeram lá no Brasil antigo lá. E as abelhas produziam mel, mas eram bem mansas, né? Aí alguém teve a ideia. Pô, abelha mansa. Uma abelha que produz mel, vai dar uma abelha que produz mel e mansa. Só que deu ao contrário. E mata. As abelhas Europa, elas são extremamente agressivas, defensivas, se defendem muito, produz muito, só que o risco de matar alguém é fatal. É perigoso. E não tem como controlar, tem? Não tem controle. Não tem controle. Então, hoje, tem apicultores amigos meus, hoje, que tem criação de abelhas europeias, estão voltando a criar essas abelhas, mas a disseminação dessas abelhas africanizadas é muito rápida. Então, em tudo quanto é lugar, tem abelha africanizada, né? E o problema é esse. Se as pessoas vão mexer com as abelhas africanizadas sem saber o risco, o risco é fatal. É morte. Morte de animal, morte de pessoas. É... Complica. E pra quem não entende, não conhece a abelha, não vai saber se ela é europeia, se ela é africanizada, se ela é japonesa, o que que ela é, né? Hoje, no Brasil, é só abelha africanizada que tá difundiu demais. Então, não adianta o cara olhar e falar ah, é mansinha, ah, a beira do cupim tá mansinha, tá? Porque ela tá ali num ambiente fechado ali, pra ela tá tranquila. Mas quando você mexeu com ela, você vai ver arder. Você falou de remoção. Ah, eu vou fazer uma pergunta super indiscreta, mas já que você pegou o microfone da minha mão, né? Então, eu vou fazer. É... Pra fazer a remoção de um enxame, quanto custa mais ou menos? Depende do grau de risco. Eu sou profissional da área de segurança do trabalho e tudo vai depender do risco. Pra mim, primeiro, qual o risco que eu corro lá. E segundo, se não der o risco pra mim, o risco que é onde estão as abelhas, as pessoas que estão ao redor, né? Então, daí a gente vai lá e vai avaliar com a pessoa o risco. Ah, pra mim não tem risco nenhum, mas se eu errar naquela captura, no raio de 300 metros ou mais, que teve uma discussão na sexta-feira, que nós estávamos em um simpósio sobre a apicultura, e todo mundo falou assim, ó, os 300 metros não é garantido. Então, ó, 300 metros ou mais, as abelhas vão atacar. Então, não adianta de passar valores. Se eu passar valor, o cara fala assim, ah, você falou que era tanto, né? Chego lá, o risco é... Ah, mas dá uma chutada aí, só pra ter uma noção. Nem me imagino quanto que é. Ah, e até tá me chutando, gente! Vai chutar! Vai, eu vou chutar uns 300, então? É, por aí. Dá aí pra mais. Ah, é, ó, acho que eu vou só... Partiu fazer a parceria? Trezentão é a base e o céu é o limite. Eu vou jogar umas abelhas por aí, você vai girando, que tal? Tá bom. A diferença de abelha com o sem ferrão tem a melonicultura, né? Como é que é? Meliponicultura. E a apicultura. Apicultura são as abelhas com ferrão e meliponicultura as abelhas sem ferrão. A meliponicultura é uma maravilha. É o hobby do apicultor, né? O apicultor fica se estressando com a abelha com ferrão e ele vai criar, nos tempos vagos, vai criar abelha sem ferrão que ele abre a caixa, vê as abelhas, conversa com ela, põe na mão e elas não vão fazer nada, a não ser enrolar no cabelo que algumas enrolam no cabelo. Mas se der, é normal, né? E o que a gente recomenda sempre é isso. Quem gosta de abelha, ah, eu quero aquela abelha africanizada. Muitas vezes a gente vai fazer resgate. Pessoal, eu queria essa abelha pra mim, viu? Mas o ambiente onde você está, não é legal pra ter essa abelha. Então, cria abelha sem ferrão, né? No Brasil, o Brasil nosso é um país maravilhoso. Nós temos mais de 300 espécies de abelha sem ferrão no Brasil. Então, tem abelha pra dar com pau, né? E se você for ver, fazer um Google aí, você vai achar quais são as espécies endêmicas da nossa região, né? Sem ferrão. E aí, é uma simples demais que todo mundo adora. A abelha já está aí. São a fada das abelhas. Você viu, ela já bonitinha? Nossa, tem até um vídeo dela assim que é muito louco. Então, é uma abelhinha que você pode criar em casa, né? Na varanda de casa. E depois de um tempo, vai colher o mel. O mel é medicinal, maravilhoso. E você não vai ter problema nenhum de ter roupa e a abelha te picar, né? Outra pergunta que eu queria fazer pra você, que eu quero fazer, né? Queria, porque eu já estou aqui, né? É assim, ó. As pessoas se confundem muito. Vespa, abelha, marimbondo... É bem comum as pessoas ligarem pra gente e falarem assim, Eu estou com uma abelha aqui. Você manda uma foto, só manda a vespa. Tem a vespa estrelinha, que é bem comum também na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo. Umas pretinhas. Vou até fazer um vídeo delas. Tem umas ali numa caixa que está entrando ali, né? Essas abelhas estrelinhas, é bem comum na cidade. E as vespas e marimbondo, Qual que é o problema que nós temos com eles? São vespas, são insetos que têm ferrão liso. A abelha Europa, ela tem um ferrão serrilhado. Até no meu WhatsApp, no meu Instagram e no Face meu, tem um vídeo lá mostrando como que é. Tá, abelha Europa? Ela entra e fica serrilhando assim. É um serrotinho que entra na sua pele. E ela não consegue voltar. Por isso que a abelha Europa, quando ela pica você, ela deixa o ferrão ali e perde o intestino dela, então ela morre. Por isso, a vespa, as estrelinhas, o marimbondo cavalo, o marimbondo tatu, que é uma vespa terrível. Mamangava. Mamangava é excelente, polinizadora. Todos os insetos são, né? Mas esses daí, o que acontece? Por ter o ferrão liso, se ele picar você dez vezes, dez vezes ela solta o veneno. E quem é alérgico, imagina, uma casinha de abelha e estrelinha, deve ter mil e quinhentos, dois mil insetos. Mas já imagina cem insetos picando você toda hora e soltando veneno. Já era, né? Mas não tem quem aguente também, né? É tipo uma... Você é no hospital. Uma acupuntura contínua. As pessoas querem o quê? Quer tacar fogo, quer fazer isso e aquilo. Não façam isso. Porque se você acertar e morrer tudo, beleza, mas você não vai acertar. Aí vai dar problema. É cachorro que fica picado e incha a boca do cachorro. É pessoas que já incham o rosto, vai para o médico, né? E tal. Então, é problemático isso daí. Olha, o marimbondo vermelho, aquele cavalo também é outro, que é problemático. Então, nós temos essa diferença. Eles têm o ferrão liso. E, teoricamente, eles não polinizam nada e não fazem nada. A vespa e o marimbondo? Opa! O marimbondo, eles polinizam, sim. Eles são um inseto que eles comem aquela coxonilha. Então, quem tem horta, esses insetos vão lá e comem tudo aqueles visorinhos. Então, ele tem a sua atividade na natureza. O único problema é que ele vai se defender também. Mexeu, ele vai pegar você. Aí já era. Aí já era. Abelha, dorme? Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Olha quem você, você não sabe. Sabe por quê? Veja bem. A abelha, ela vive 45 dias só. Ela não tem tempo para dormir. Ela dorme à noite, sim, na casinha dela. Ela entra lá e fica trabalhando. Se você ver à noite aqui no meu apiário, já tem vídeos meus também rolando por aí, que a gente mostra. Elas estão trabalhando dia e noite. Dia e noite. Por quê? Elas vivem 45 dias. Então, a abelha, ela fica 21 dias, 22 dias dentro da caixa. Depois, ela sai, campeira. E ali, o resto da vida dela, ela vai embora. Olha, um bichinho na mão do rapaz ali. É uma abelha? Ou não? É uma abelha solitária que pisou. O dedo dele está inchando. Olha, a boca dele está inchando. A abelha solitária. Então, o que acontece? Então, nesse período de 45 dias, não tem escanso. A abelha rainha vive seis anos. Ah, eu quero ser uma abelha rainha. Se for pra ser, era pra ser rainha. A gente vai sair com um intervalinho rápido, porque o assunto está super divertido. Consiga aqui. E fica aí, não saia. 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 E fica aí, não saia.